Estamos de volta New York Red Bull contra o Orlando Aqui no Campeonato Marista São José 2016 Houve uma mudança no time do New York Red Bull Michael Jordan Foi substituído e Continua na Na lista de suplentes Do time Do Red Bull Silvio mandou Na mão do Ricardo O Márcio que havia entrado no lugar do Michael Jordan Saiu e entrou o Alexandre No lugar do Márcio E o Michael Jordan continua Continua descansando Pode ser que ele volte durante o segundo tempo Vamos ver Isso é decisão do time do Red Bull E vamos ver o que acontece No que vem pela frente Aqui no Show do Esporte Vamos ver Vamos ver 0x0, o Dorival Junior é o que mais provoca o Túlio do Volta Redonda, o Daniel Garrincha o Dorival, o Dorival, não, você vê que o Dorival, o Dorival também voltou no time, tá aí o Leandro Ávila, não foi bem, não foi bem o Leandro o Leandro Rodrigues não pegou bem, agora o Leandro Ávila vai sair jogando Leandro Ávila joga no Gabriel, o Leandro deixa no William, falta do Robert Segue o jogo Vamos lá, segue o jogo Garrett Bale lateral Segura o goleiro Segurou o Cortes Esse aí é o Robert Alexandre Ele jogou no Silvio, olha o Silvio Ele correu pela esquerda Atrasou mal William Garrett Bale Continua apertando Olha aí, Anderson Boa defesa do Ricardo Jogou pra escanteio Corner para o time do New York Red Bull Robert pegou mal Garrett Bale Recebe do William Jogou no Túlio Maravilha de Volta Redonda Calma, calma, Daniel Eu achei que ele tava chegando junto Era do CM Eu vi, eu achei que ele tava chegando junto Eu vi, eu achei que ele tava chegando junto Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Silvio Silvio Robert, se dá a opção Olha a jogada Olha a jogada Olha a jogada Olha, olha, olha como é que tá o jogo Leandro Silvio, desculpa Silvio cruzou Ricardo sai do gol e segura bem Faz o lançamento pro Thiago, o número 7 O Vitor e o Robert estão em cima dele Aí ele chuta em cima do número 4, Marcos Lá vai o número 10, Estevano Rodrigues Dorival, vai que é sua Olha a jogada Vamos lá Alexandre Tirou Tirou Olha a jogada Aqui vai Caramba, que é gente Tá chutando Olha o Gabriel O Gabriel e o Dorival estavam se estranhando ali Mas não aconteceu nada Dorival ficou na dele Tava se estranhando ali O juiz Não fez nada Tá tudo bem Vamos lá Muita calma nessa hora Meu Deus do céu Gabriel está jogando Túlio maravilha Esse é o Túlio do Voltaço O Túlio origin... Tiago parou Falta do Vitor Vitor Duas vezes a volta em cima do Thiago O Gareth Bale provoca também O Gareth Bale saiu do time O André também saiu Deu lateral pro time do Orlando E... Vida que segue Vamos lá Bola do time do Orlando Segundo árbitro Foi um acidente entre o Vitor e o Thiago Marcelo Rezende está do outro lado provocando lá Na torcida Tá aí o William Leandro Ávila Thiago Eu, eu, eu William Thiago número 7 Tem Gabriel atrás dele Tenta passar pelo Vitor Ih, encara o Vitor E o Vitor faz a volta Olha só Olha só Pessoal, pessoal Quem é? Juiz, juiz Oi, juiz É, eu, eu Acertaram contra o Boleto E aí Atenção Vamos lá Falta O Victor e o Thiago Estavam reclamando ali O Juiz já deu a branca nos dois Falta O Michael Jordan acabou de Entrar no jogo O Alexandre sai Volta o Michael Jordan às pressas No time do New York Red Bull Volta às pressas o Michael Jordan Michael Jordan Que começou o segundo tempo No banco de reservas Acabou Voltando às pressas do time no lugar do Alexandre No número oito do time Do New York Red Bull Michael Jordan está de volta Olha aí, vamos ver o que vai acontecer Rodolfo cabeceou Vamos para o break Vamos para o break Depois dessa Vamos para o break